E aí galera, firmeza total, mano, olha o barulhão do monstro, tio, olha o barulhão do monstro, do Voyageira Tá na garagem de novo, galera, voltamos aí com o Voyageira na garagem, barulhão do monstro, tio Nossa, moleque, motorzão aqui dentro da garagem, aqui estrala mesmo no bagulho Desligando o carro aí, estamos com o Voyageira aí galera, na garagem de novo aí, mano, Voyageira tá aí na garageira aí, filézão E dessa vez aí, velho, a gente deu uma regulada no caburador, eu acho que era caburador, que é o último vídeo aí, o carro parou no posto Lembra que eu tava indo trampar, velho, o carro parou, começou a chover, deu aquele mó transtorno lá, tio Tamo aí pro Voyageira aqui na garagem, também tomou novidade pra vocês galera, comprei o amortecedor aí em Voyage, foi umas duas semanas que eu comprei Tá aqui na garagem, vou mostrar aqui pra vocês, amortecedor novinho, velho Aí, velho, amortecedor novinho, só esperando colocar aí no carro Tamo aí, mano, vocês escutam o barulhão do Voyage, mano, aqui dentro da garagem aqui, foi um barulho, moleque do céu Dentro da garagem tá aquele eco, velho, o motor aumenta, aquele barulhão, dá pra escutar de longe, tipo Mas é assim mesmo, mano, a Voyageira tá voltando aí, galera, eu quero pedir desculpa aí, porque eu tô demorando pra postar vídeo aí É porque o Voyageira tá amezicado também, tô indo de busão trampar, a gente tá voltando aí com tudo, firmeza A gente vai fazer uns projetos aí no Voyage aí, tamo voltando, o Voyageira aí tá na garagem Graças a Deus aí, recuperamos aí, eu tô achando que as velas dele também tá com problema Tô achando que também a ignição deve tá com algum problema, eu vou trocar as velas, vou trocar a ignição pra ficar filé Pra ficar chave do bagulho mesmo, pra fechar, moleque Voyageira tá aí, mano, motorzão AP 1.6, Biela Longa Pra quem não conhece o nosso canal, vamos se inscrever aí, deixar aquele like pra fortalecer Compartilhar aí, convidar seus amigos pra dar aquele rolê pesado com a gente Vim conferir os videiras top aí com a gente aí de Voyageira Tamo aí, mano, vamos lá dentro do carro lá, ver o volanteiro, velho Que é conquista, né tio, tem que mostrar E é isso aí, galera, vamos deixar o like, vamos compartilhar o vídeo aí E é isso aí, Voyageira tá na garagem de novo, barulhão estralando mesmo no bagulho E vamos dar mais uma acelerada aí pra vocês verem o barulhão do Voyageira aí mesmo Ó, se liga, tio Rá, moleque, é isso aí, galera, vamos que vamos estralando aí E é isso aí, galera, vamos que vamos, até o próximo vídeo Fui! E aí 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 E aí